Uma grande notícia no cenário competitivo do CSGO acaba de sair envolvendo o dono desse adesivo aqui, o ROX. Pra quem não tá ligado, esse adesivo, o ROX holográfico, foi o adesivo mais hypado de 2022. Foi o adesivo mais caro entre os holográficos do Major. Só não ficou mais caro do que um único adesivo, que é do estreante Monese. Porque o seu adesivo gold ficou bem popular, também foi um dos adesivos mais hypados do ano. Mas com essa notícia, o adesivo do ROX vai hypar ainda mais. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. O melhor crash de CSGO, 100.GG. Com 100% de bônus no primeiro depósito. Milhares de skins disponíveis. Use o cupom Lugin e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito. E todos os futuros depósitos têm 30% de bônus com o Lugin 30. Link na descrição. A 9Z anunciou que o ROX foi retirado da line de titulares do time. Ou seja, agora ele ocupa a posição de sexto player reserva no banco, né? O time disse que o jogador ROX vai ficar no banco a partir do próximo torneio. Agora nós não podemos ter completa certeza se esse próximo torneio que eles estão dizendo é um Major do Rio ou não. Penso eu que sim. E o time ainda disse aqui em espanhol, é claro, né? Já que é um time argentino. Que o ROX foi colocado no banco por decisões pessoais, né? Que eles gostam muito do jogador. Mas que aparentemente por motivos pessoais ele teve que sair da line de titulares do time. E é o que parece meio que as treças. Porque aqui no HLTV, na página do 9Z, ainda não temos revelado o quinto jogador. Time que se encontra atualmente aí na posição top 19 do mundo. É um coach brasileiro, olha só que legal. É um time que é sediado na Argentina. O último jogo da 9Z foi contra a PEN. Eles perderam e a line ainda era composta pelo ROX. Mas a gente consegue ver ali o ROX entre os dois últimos do time, os que menos performaram. Então pode ser que ele já estava sendo afetado por algum problema pessoal antes. Que a gente não sabe o que é. E não tem que ficar julgando também. Ninguém tem que ficar 100% do tempo bem. A cabeça é humana. Nunca está tudo certo, né? E tem momentos que a gente sofre aí alguns problemas psicológicos. Ele pode estar sofrendo algum problema familiar, algo do tipo. E por isso a decisão do momento foi retirar ele da line de titulares. E como isso aconteceu muito do nada, o time 9Z ainda nem revelou qual vai ser o quinto jogador. E vamos lá então discutir a respeito do preço dos adesivos do ROX. Ó, teve adesivo que já triplicou de ontem pra hoje, desde o anúncio. Eu inclusive tenho alguns investimentos no adesivo do ROX holográfico, né? Eu tenho aqui 10 adesivos ROX holográficos espalhados aqui. E bom, estou feliz de uma certa forma pela valorização dos stickers mais tristes. Porque não vai ter adesivo do ROX no Rio de 2022, muito provavelmente. Inclusive, eu estava pensando em aplicar 4 ROX na minha nova USP Print Stream. Só que agora com a confirmação do ROX no banco, é bem provável que o adesivo dele vai valorizar mais do que eu esperava. Então, não, não vou aplicar os adesivos do ROX na minha USP. Mas estou pensando em aplicar alguma coisinha aqui. Deixa aí nos comentários qual o sticker que você acha que eu devo aplicar. Vai ser um vídeo em breve aí no canal. O ROX foi muito esperto, galera. Ele criou um adesivo que a comunidade chinesa gostou demais, simplesmente. O O da letra dele, ele fez como se fosse um kanji japonês. Então, basicamente, todos os jineses, na hora que viram esse sticker, perceberam duas coisas. Primeiro, obviamente, o kanji japonês na letra O. Segundo, um efeito holográfico muito, muito bom. Do roxo para o azul claro, para o verdinho, para o laranja, de novo para o verde. Cara, ficou um efeito holográfico fantástico esse adesivo aqui. O adesivo valorizou muito rápido, então não deu tempo de muitas pessoas fazerem crafts enquanto ele estava barato. Mas os crafts que foram feitos ficaram muito legais. Eu mesmo fiquei morrendo de vontade de ter um M4 1S Print Stream com os adesivos do ROX. Basicamente, qualquer skin que você aplicar o adesivo do ROX vai ficar irado. Então, logo de cara, as pessoas perceberam que esse adesivo era diferente. Não apenas o holográfico. Já que a gente teve, pela primeira vez na história, a introdução dos adesivos glitter. E, poxa, com o adesivo holográfico do ROX custando muito caro, muita gente já foi direto no glitter. Porque é realmente uma novidade. Ficou muito interessante. A gente quase não vai falar do adesivo dourado. Já que, só para você ter noção, mesmo sendo 5 vezes mais raro do que o holográfico, o adesivo dourado está quase metade do preço do holográfico. Está R$100 mais barato. Bom, realmente não teve nada de mais aqui no adesivo dourado. Com a adição do adesivo glitter, a galera percebeu que era mais interessante do que o adesivo papel. Que é o adesivo comum. A gente vai analisar já já o que aconteceu no gráfico do adesivo holográfico. E também vamos dar uma olhada no que aconteceu no adesivo dourado. Mas vamos começar pelo glitter, na moral. O que valorizou esse adesivo glitter? Com o anúncio do ROX no banco, não está escrito, velho. Não está escrito. Se liga só, galera. Um dia antes do anúncio, o adesivo estava R$2,80. Depois do anúncio, o adesivo chegou a R$6,80. Um aumento de R$4,00. Porém, esse adesivo já tinha hypado bastante no passado. Ele chegou a custar R$15,00 na Steam, velho. Agora, o que a gente pode esperar é que ele tente voltar aí nesse patamar de R$10,00, R$1,00, R$12,00. Isso eu acho absurdo. Mas olha só que valorização insana. Somente com o anúncio da saída do ROX. Claro que o adesivo mais barato também deu uma valorizada bem legal. Ele passou de R$0,36 antes do anúncio para um pico de R$0,83, mais do que dobrou. Mas também esse adesivo já tinha custado muito mais no passado. Já tinha batido R$2,00, velho. Esse daqui eu já não sei se chega a R$2,00 de novo. O Gold, já que realmente não teve muito apelo, nem muita demanda, foi o adesivo que menos valorizou. Mas mesmo assim, ele passou de R$135,00 para R$170,00. Um aumento de R$40,00. Porém, se a gente for pegar percentual, né? Uma valorização de 30%. E o holográfico, meus amigos, o holográfico, eu acho que vai explodir, cara. Eu já estava confiando nesse adesivo a longo prazo, por isso que eu segurei 10 dele. E o gráfico não mente, galera. O adesivo está custando agora R$280,00. O mais barato. O mais barato anunciado aqui na Steam. Logo antes do anúncio, ele estava R$180,00. Ou seja, acabou de pular R$100,00, mano. Valorizou 50%. De R$180,00 para R$280,00. No momento, R$100,00 aí de valorização. Porém, mano, esse adesivo já chegou a bater mais de R$400,00. Cara, isso daqui, mano. Isso aqui, quem comprou aqui, acima de R$300, R$400,00. Estava maluco, mano. Estava maluco. O adesivo estava super faturado, digamos assim, tá ligado? Não tinha como acreditar que ele iria manter esse preço aí de R$300,00, R$400,00. E eu, quanto que eu paguei? Galera, eu paguei cerca de R$150,00 por adesivo. Vender agora por mais de R$200,00 já é um lucro bacana. Porém, eu sinceramente acredito, principalmente por causa dessa notícia, que esse vai ser um bom investimento a longo prazo. Creio eu, em questão de um ou dois meses, quando estiver chegando perto aí do Major Hill, esse adesivo pode estar batendo novos All-Time Highs, né? Novos topos aí. Quem sabe não supera até mesmo esse topo aqui de R$468,00. E caso isso aconteça, aí eu vou vender alguns dos meus ROX para realizar o lucro e guardarei outros. Porque a gente nunca sabe qual que vai ser o próximo Amapower, o próximo Titan. Vai que o ROX nunca mais consiga entrar em outro mês. Vai que nunca mais exista outro adesivo do ROX. E, basicamente, esses daqui fiquem como os únicos adesivos dele para o resto da vida. Aí a gente está falando, possivelmente, em um adesivo que vai ter uma valorização absurda. Quem sabe mil por cento. Mas, no geral, meus outros investimentos nos adesivos do Major 2022 não estão muito bons. Infelizmente, pelas cápsulas terem ficado muito tempo com desconto, isso gerou muito, muito, muito adesivo, tá? Então, assim, a oferta está muito alta, não está tendo mais demanda. Já já tem um outro Major, o que significa uma nova cápsula, diversos novos adesivos. E eu estou fortemente acreditando nos meus principais investimentos no ROX holográfico e no FNX dourado. Vamos ver se esses dois aí conseguem me trazer um lucro e compensar alguns prejuízos em outros stickers. Mas também estou segurando tudo, roldando ao máximo, não vendi nada até agora. E mesmo nos boatos da FNX eu vendi e eu decidi segurar. Porque, cara, a FNX, sinceramente, é um adesivo que eu não quero vender, não, mano. Eu comprei 30 desse adesivo aqui da FNX dourado. E, se for para ficar caro, vamos deixar ficar caro. Vamos esperar um, dois, três anos e aí eu acho que eu vou começar a vender esses adesivos. Estou pensando até em comprar mais FNX dourado porque o preço deu uma caída. E você, mano, o que vocês acham? Me deixem nos comentários, principalmente a respeito desses dois adesivos que eu falei. O ROX holográfico, o ROX glitter. Cara, parece que o preço explodiu demais. O ROX paper, o ROX gold nem tanto. E o FNX dourado, vamos ver o desenrolar dessa história. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Não esquece de dar um like para você ajudar o algoritmo do YouTube para entregar para mais pessoas e para novos inscritos conhecerem o canal. Tamo junto, falou!